Para a base desta sobremesa vou começar por fazer um bolo muito simples, sem glúten e sem lactose. Comecei por envolver muito bem dois ovos médios com leite de coco. A seguir juntei a farinha de amêndoa, o açúcar de coco que é bastante importante e por fim a essência de baunilha. E depois de bem misturado, vai ao forno durante 15 minutos. Para almoço usei cajus demolhados e uma lata inteira de leite de coco. E para tornar este creme doce, decidi usar mel. A seguir basta triturar tudo muito bem e já está pronto. O bolo depois de cozido fica super fofo e bem cheiroso. Para esta fase final vou usar morangos frescos e cortá-los ao meio. Para a montagem usei esta forma desmontável. E cobrir com papel aderente em todos os lados. Comecei então por adicionar o bolo. A seguir os morangos já cortados. O creme de caju e leve tudo para o frigorífico. O creme de caju e leve tudo para o frigorífico. E já para finalizar vou usar como cobertura morangos frescos. Que depois de bem arranjados, simplesmente triturei a escovarinha mágica durante alguns segundos. E depois de sair do frigorífico, este é o resultado final. E depois de sair do frigorífico. E depois de sair do frigorífico. Tchau, tchau.